E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no YouTube e nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso desafio dos 10 minutos. Nosso rating tá ficando cada vez mais interessante, né? Vamos ver se hoje a gente consegue chegar mais próximo ali da região dos 1500. Então vou clicar aqui no desafio e vamos ver quem é que aparece para nos enfrentar. Antes, só deixar um aviso para vocês, pessoal, que eu continuo, eu deixei mais uma vez fixado aqui nesse vídeo o link para que você possa entrar no nosso grupo do WhatsApp e também entrar na nossa listinha ali de e-mails para receber a oferta da Black Friday no dia 10 de novembro, tá? Que vai ser, assim, sem dúvidas a oferta mais absurda que a gente fez aí ao longo de todo ano, tá? Vocês nunca mais vão ver uma coisa parecida. A gente está colocando uma série de cursos ali e um monte de bônus por um valor extremamente baixo, tá? Em virtude da Black Friday. É uma oferta que ela vai ser válida por apenas algumas horas, tá? E se você não quer perder essa oportunidade, é só você entrar ali no nosso grupo do WhatsApp, entrar também na nossa lista de e-mails e muito em breve a gente vai mandar mais informações ali para vocês, tá? E é só entrar e aguardar ali, tá, pessoal? Porque eu sei que às vezes o pessoal entra ali no grupo e fica um pouco em dúvida, né? Se precisa fazer alguma coisa, mas basicamente é só entrar ali realmente e aguardar. Está fixado aqui também na descrição desse vídeo as informações da Black Friday, tá? Quais cursos que vão estar disponíveis, o valor, né? O absurdo valor, né? O absurdo de baixo, baixo no caso, que a gente está colocando ali, assim como também todos os bônus que vocês vão ter acesso, tá? As vagas, elas vão ser limitadas não só em número de alunos, como também em número de horas, tá? Então passado ali essas horas ou esgotadas essas vagas, os cursos eles vão continuar ali, mas aí por de maneira separada, tá? Você vai precisar adquirir os cursos de maneira individual e pelo mesmo preço que você estaria pagando por todo aquele material que a gente está colocando ali, tá? Então, dito tudo isso, vamos passar para o nosso episódio aqui de hoje agora. Então, cliquei aqui no desafio e vamos ver quem é que aparece para nos enfrentar. Primeiro adversário com mais de 1.500 aqui da nossa série. Então, eu vou jogar E4. Vou seguir a siciliana tradicional mesmo, agora vamos de D4. E dama B6. É assim, o único lance teórico aqui depois de D4 é você realmente capturar o peão, né pessoal? Dama B6. Sabe o que me parece um pouco a respeito desse lance dama B6? Parece um pouco uma dessas aberturas que giram em torno de truques. Eu suponho que se eu capturar aqui em C5, por exemplo, o meu adversário vai jogar bispo por C5 e não é tão fácil de defender o peão aqui de F2. Eu queria deixar um alerta para vocês, pessoal, porque eu vejo muito esse tipo de coisa sendo recomendado na internet hoje em dia. Não estou me referindo a ninguém específico, mas essas aberturas para surpreender ou essas aberturas diferentes para pegar o adversário aqui em dois, três lances. E assim, eu sou muito contrário a isso. Isso vai justamente contra tudo o que eu sempre procuro passar ali para os nossos alunos, que é não tentar encontrar esses atalhos. Às vezes, esse tipo de coisa te traz resultados a curto prazo. Por exemplo, esse jogador que está aqui na faixa dos 1.500, ele pode ter conseguido chegar até esse rating graças realmente a atalhos como esse. Só que tudo o que a gente faz no xadrez termina se tornando um hábito dificílimo de você mudar depois. Então, a chance maior é de que se você começa se comportando assim nas aberturas no seu primeiro, segundo, terceiro ano de xadrez, a chance maior é que daqui a 10 anos você ainda vai estar fazendo a mesma coisa e vai ficar cada vez mais difícil de você avançar. Então, por isso que é importante desde o início você estabelecer hábitos saudáveis no que se refere às aberturas. E isso envolve não buscar atalhos aqui nos lances iniciais. E você entrar nas linhas mais críticas mesmo, não ficar contando com golpes, com truques que o seu oponente possa te colocar. Porque assim, isso é um hábito que você consegue manter de maneira muito mais saudável ao longo dos anos e que vai, em última análise, te levar muito mais longe a nível de rating e de conquistas aqui no xadrez. Então, assim, eu imagino que esse dão a b6 vem muito disso, porque não parece um lance... Assim, o lance vai contra todas as regras, porque ele permite que eu ganhe o centro, a dama dele está muito exposta aqui, mas ele tem um ponto, que é que se eu capturar em c5 eu vou ter que lidar com alguns problemas. Por isso que eu não acho que esse lance foi acidental, parece um lance realmente premeditado. Então, eu não vou tomar o peão, eu vou avançar para a d5. E a partir de agora, a gente conseguiu estabelecer esse centro bem forte aqui de peões. E mais do que isso, eu não vejo muito o que a dama está fazendo em b6. É dama b4, é outro... É assim, é um lance que ganharia o peão de e4 se eu não tivesse a resposta a cavalos c3. Mas não é um acaso que esse lance está aqui, né pessoal? Porque a gente não infringiu nenhum princípio da abertura, e quando a gente está jogando certinho sem infringir qualquer tipo de princípio, a gente não precisa ficar com medo de surpresas aparecerem no meio do caminho. Eu não tinha visto o lance de dar uma b4 cheque. Mas isso não me preocupa, assim, particularmente. Eu sei que sempre vai ter uma resposta se eu estiver seguindo os princípios do xadrez certinhos. Então, assim, uma coisa que eu recomendo para vocês é desenvolver uma fé... Não uma fé, mas assim, uma crença realmente grande. Que se você seguir os princípios do xadrez, tudo vai ficar bem. Você vai conseguir lidar com surpresas que aparecerem no caminho. Você não precisa se assustar se algum lance você não tiver visto. Porque o lance vai estar lá. Você tem essa garantia e essa confiança de que o lance vai estar lá. Agora, quando você está, desde o início, jogando de maneira mais provocativa, tentando perseguir golpes e tudo mais, a sua posição começa a ficar ruim de verdade. E uma posição ruim de verdade, às vezes, não tem lances bons para você achar. Então, mesmo que você pense profundamente sobre como você sai daquela situação, pode não ter resposta nenhuma. Agora, quando você está aqui do lado de quem está fazendo tudo corretamente, como manda realmente os princípios que foram estabelecidos ao longo dos anos no xadrez, você não tem o que temer. É só você procurar que você vai encontrar um bom lance. Então, assim, aqui eu estou em dúvida se eu jogo E por D5 ou se eu tento ganhar um tempinho em cima da dama, mas a dama dele está tão mal aqui que eu não quero expulsar ela dessa casa. Isso é uma outra coisa, viu, pessoal? Quando vocês perceberem que o adversário de vocês posicionou uma peça em uma casa muito ruim, não fica atacando a peça dele. Porque se você atacar a peça dele, ela vai embora. E é tudo o que você não quer. Ou seja, o que eu quero? Que essa dama continue aqui em B4, totalmente isolada do centro e tudo mais, pelo máximo de tempo possível. Eu não quero jogar A3 e forçar ele a voltar a dama dele, digamos, para B6 e depois D8, que seria uma casa muito mais segura e mais razoável para ela. Ou até mesmo B6 parece uma casa melhor do que B4, porque B4, a dama está muito exposta a todo tipo de ameaças. Então, assim, A3 eu não quero jogar. Vamos ver quais são as minhas opções. Bom, eu posso simplesmente desenvolver meu bispo, mas eu não posso deixar de observar que eu tenho um cheque chato aqui em E2. É porque o cheque, se ele cobrir de bispo, ele leva D6 e crava o bispo dele. E se ele jogar rei e D8, está vindo cavalo E5 e eu não vejo como ele protege F7. Seguindo um pouco essa variante, talvez ele jogue cavalo por D5 depois de cavalo E5. Só que aí eu tenho cavalo por F7 cheque, rei C7 e dama E5 cheque ganhando. Porque dama E5 cheque vai ganhar o cavalo dele que está em D5. O ponto dessa linha que eu acabei de mencionar é que se eu jogar dama E2, rei D8, cavalo E5, cavalo por F7, rei por, e capturar a torre de H8, aí ele toma em C3 e tem algumas confusões. Eu acabei de observar que depois de cavalo por C3, eu tenho dama E5 cheque, seguido de dama por C3. Isso é ainda mais forte do que o que eu tinha falado antes. Então a linha que ganha é dama E2, rei D8, cavalo E5, cavalo por D5, cavalo por F7, rei C7, e aí eu tomo em H8 e quando ele capturar em C3, eu tenho dama E5 cheque, seguido de dama por cavalo, ganhando a partida. Então dama E2 ganha de maneira matemática. Observem que esse jogador está na faixa dos 1500, pessoal, e a gente está presenciando uma partida que vai acabar em 15 lances. Então vocês percebam que, eu tenho certeza que tudo, esses princípios de abertura que a gente falou, não tudo que a gente falou, mas algumas coisas que a gente falou ao longo desse vídeo, são coisas que esse adversário tem conhecimento. Mas entre você ter conhecimento e você estar aplicando de verdade nas suas partidas, tem uma distância muito grande. Não sei em relação às aberturas. Em relação às aberturas, às vezes esse é o tipo de conselho que a pessoa nunca recebe. Mas, por exemplo, o lance de uma B4, que ele jogou ali no lance 4, está bastante claro que ele está engajando numa coisa muito arriscada. Que se não der certo, ele só perdeu vários lances com a dama dele. Então existe essa distância entre você ter escutado alguém falando algum dia e você estar aplicando nas suas partidas. Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. É uma coisa que eu sempre gosto de tratar também ali em aula. Sobre as diferenças dessas duas coisas e como potencializar uma e outra coisa. O meu adversário não jogou o lance que perdia na hora, que no caso era o cavalo por d5. E no lugar disso ele fez um lance melhor mesmo, que foi torre g8. Tá, e se eu... Bom, vamos lá. Cavalo por f7, rei c7. E não é que ele salvou, né? Mas ele pelo menos fugiu de levamarte. Talvez eu possa começar com d6. Então vamos lá. D6, bispo por, e aí cavalo por f7. E depois de rei c7. É, eu tenho, assim, certeza que existem muitos arremates, né? Mas eu não estou vendo algum que seja mais forçado, assim, sabe? Depois de rei c7, acho que a 3 vai ser muito forte. Porque a 3 vai desviar a dama dele. Porque notem o seguinte, eu vou jogar o d6 no tabuleiro. Notem que depois desse lance bispo por d6, cavalo por f7 e rei c7. Eu só não tenho cavalo b5 cheque, porque está cravado. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso descravar esse cavalo. Na força bruta mesmo. Porque se esse cavalo for descravado, esse cheque aqui em b5 vai ser fatal. Eu posso descravar o cavalo de maneira mais lenta, jogando bispo d2. Só que bispo d2 é um lance mais calmo, né? Eu deixo ele fazer alguma coisa. Ou eu posso tentar descravar com ganho de tempo. Jogando a3 e depois de dama a5, b4. Assim eu descravo o meu cavalo, só que eu não dou nenhum respiro para ele. Porque é tudo com cheque. E agora sim a posição dele está... Vai cair o bispo inteiro dele em d6. E ainda por cima ele está levando um ataque de mate. Então... Essa partida não deve durar muito a partir de agora. Esse eu posso replicar de várias maneiras, mas eu continuo tentando optar por aquelas defesas que ganham tempos em cima das peças dele. Porque se você defende a ameaça de uma forma que o seu adversário... Se você simplesmente defende e não ameaça nada, ele pode fazer um lance da preferência dele. Agora, se você defende ameaçando alguma peça dele, aí ele tem que reagir na hora. Ou seja, você dá uma margem muito menor de resposta para o seu oponente. Você limita as opções dele. E aqui percebam que como tudo está acontecendo com cheque, ele não consegue, sei lá, fazer um lance que, por exemplo, desenvolva alguma coisa. Ou algum lance que ameaça alguma coisa minha. Ele não tem tempo de fazer isso. Porque está tudo chegando com cheque. É bispo e3. E depois de rea6, ele vai levar um elegante mate aqui em c7. É um elegante mate, porque não é todo dia que a gente vê um mate assim, né? Com tantas peças no tabuleiro. E acontecendo esse cheque duplo aqui das minhas peças, né? Essa partida foi uma... Assim... Essa foi uma daquelas partidas que o pessoal costuma falar Pô, eu estou todo dia jogando com o pessoal que tem aqui 1500, eles não jogam assim. Sempre vejo alguns comentários aqui com todo respeito ao meu adversário, tá, pessoal? Mas como a partida acabou muito rápido, acaba causando um pouco essa impressão, né? Mas às vezes eu vejo esses comentários chegando. Mas é justamente o contrário, pessoal. São as mesmas pessoas. Mas a diferença é que, assim... Os erros aqui, eles são punidos, né? E é isso que a gente precisa trabalhar para sempre estar melhorando. Porque os erros, eles estão acontecendo. Toda partida, um volume imenso de erros acontece, né? Não importa o nível dos jogadores. Agora, quanto mais você vai se desenvolvendo, mais você vai aprendendo e crescendo dentro do jogo, menos você vai permitindo, né? Mais você vai aproveitando as suas chances. E às vezes, algum erro que o seu adversário comete aqui na abertura, ele já não consegue mais voltar para o jogo. Não é porque, assim, o que aconteceu na partida pode parecer muito horrível, mas a verdade é que tudo basicamente acabou aqui. Porque depois de cavalo C3, a dama dele está completamente deslocada. Ele não conseguiu, assim... Ele não conseguiu extrair nada, né? Desse dama B6 e dama B4 cheque que ele começou. E agora, a posição dele está muito mal desenvolvida, né? E a dama dele em B4 está completamente fora da partida. Então, assim, tudo o que aconteceu na sequência foi um pouco consequência disso. O lance E por D5 acelerou a derrota dele. Porque abriu aqui a coluna, né? E essa coluna foi utilizada aqui para o nosso ataque. Melhor seria fazer um lance como esse. Eu não gosto da posição dele mesmo assim. Não sei o que eu vou jogar, tá, pessoal? Porque, assim, não é uma questão da gente estabelecer exatamente quais lances vão ser feitos. Mas sim de você entender que, conceitualmente, o que ele está fazendo está errado. E aí, a partir disso, eu posso fazer várias coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, jogar o A3. Eu posso capturar aqui em E6. Bispo D3 é um lance que também pode ser pensado. Enfim, opções não faltam aqui. Agora, o meu adversário já acabou se colocando numa situação um pouco difícil, tá? Não se esqueçam disso que a gente falou ali em relação à fase da abertura, pessoal. Porque tem crescido muito conteúdos, sobretudo na internet, né? Do pessoal tentando indicar alguns atalhos nesse sentido. Esses atalhos eu considero que são coisas muito ruins, assim, para o desenvolvimento de um jogador, né? Você chega até um certo ponto agindo assim. Mas o que eu estou dizendo é que é possível você chegar a esse mesmo ponto de maneira muito mais saudável, né? De maneira, sabe, que você realmente está crescendo e mirando mais alto ainda, né? Você não vai acabar travando ali em alguma faixa de hate, né? Por conta de algum hábito muito ruim que você adquiriu. Então, esse processo de criação de hábitos é importante a gente escolher aquelas coisas que nos tragam benefícios mais de médio e longo prazo, né? E não só a gente tentar pegar o nosso adversário aqui numa partida solta, né? Esse pensamento mais imediatista, ele não deve fazer parte do nosso repertório. Isso não só de aberturas, tá? É que aqui a gente não vai conseguir falar sobre tudo, né? Mas esse tipo de coisa pode chegar a acontecer no meio-jogo, pode chegar a acontecer nos finais, né? Ao longo dos anos a gente vai construindo crenças e, enfim, ideias sobre todas as fases do jogo de xadrez. E muitas dessas coisas são, enfim, coisas que estão nos atrapalhando mais do que ajudando. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida. Eu sei que foi uma partida um pouco mais curta, mas é bom que ela sirva de alerta, né? A certos comportamentos aqui na abertura. Não acho que é um caso de desconhecimento dos princípios da abertura, mas sim de uma postura mais, né? De querer pegar o cara aqui nos primeiros lances, né? De tentar se aproveitar de algum erro que ele cometa. Então, pra mim, essa partida veio muito mais disso do que de um desconhecimento aqui dos princípios. Que eu acredito que um jogador nessa faixa de rating, ele não domina ainda, mas ele tem conhecimento, né? Que lances como Dama B6 e Dama B4 são potencialmente arriscados. Mas é aquilo que a gente conversou ao longo do vídeo, né? Entre você ter esse conhecimento e estar colocando em prática, existe realmente uma distância muito grande, né? E é uma coisa que a gente também precisa conversar sobre e trabalhar. Então, enfim, com isso, encerramos esse nosso vídeo de hoje. Deixem, mais uma vez, peço que vocês deixem o like aqui no vídeo, caso o conteúdo tenha sido útil pra vocês, que vocês se inscrevam no canal. E não se esqueçam que o link pra entrar no nosso grupo e fazer parte dessa oferta única que vai acontecer no dia 10 de novembro tá fixado aqui na descrição desse vídeo, tá? Assim como também o nosso site com todas as informações sobre o nosso curso. Então, sobre a nossa oferta, né? Então, com isso, encerramos esse nosso vídeo de hoje e vejo vocês na quarta-feira pro nosso próximo vídeo aqui do YouTube. Então, é isso, pessoal. Uma abração pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.